Um esgoto estourado no centro da cidade de Itaporanga, no Vale do Piancó, causou revolta no agricultor Marinaldo Silvino nesta terça-feira, em áudio enviado ao programa Olho Vivo na rede diária do Sertão. Segundo a denúncia, há mais de 30 anos que o problema é recorrente sob a inércia das autoridades locais. É uma vergonha que esse caso já vem se arrastando há mais de 30 anos, esse tentando fazer os paliativos para amenizar esse esgoto e nunca chegou à conclusão. Isso é muito triste a gente ver uma cidade no centro, um esgoto estourado, começa, fica preocupado, prejudicado com aquela fedentina, na agência do banco, você vai entrar a maior fedentina, a 150 metros de uma prefeitura, aí enfrenta uma Câmara de Vereadores. Isso é triste com a cidade, você que vem a primeira vez à visita na cidade, você quando chega vê logo um cartão postal desse, fazendo parte da nossa cidade. Segundo Marinaldo, a problemática prejudica estabelecimentos comerciais e é registrada na rua da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Itaporanga. Esse esgoto já foi motivo de cassação no prefeito na década de 1986, o ex-prefeito João Franco. A reportagem do Diário do Sertão entrou em contato com o setor competente da Prefeitura e fomos informados de que a responsabilidade da resolução da problemática cabe à Cajepa. Segundo informações, na tarde desta terça-feira, o serviço foi realizado e o esgoto desobstruído.